Na valente terra nordestina Apesar das descrições dadas pelos autores aos cangaceiros sertanejos rebeldes com estereótipo de homens pobres, os chefes dos grupos de cangaceiros vinham de fato de famílias que possuíam propriedades. Os cangaceiros chefes Jesuíno Brilhante e Sebastião Pereira, o Sr. Pereira, provinham de famílias importantes. Antônio Silvino também tinha ascendentes ilustres, entre eles os Brilhante. Lampião veio de uma família um pouco menos importante, mas que pertencia ao mesmo meio. Sua família, os Ferreira, eram os inimigos do seu vizinho José Saturnino. Este último contava com o auxílio dos Nogueira, pois era casado com uma mulher da família dos Nogueira. Pode-se perceber que uma das causas de surgimento do cangace foram as longas lutas de famílias. Certamente algumas dessas lutas podem ter durado gerações, pois algumas lutas remontam às vezes à época colonial, como a que opunha os Montes e os Feitosa no Ceará. A luta entre os Carvalhos e os Pereiras em Pernambuco data do século XIX e se prolongou por uma boa parte do século XX. Os Brilhante lutaram contra os Limões no Rio Grande do Norte. Silvino Aires e Antônio Silvino lutavam pelos Dantas Cavalcante Aires, combatendo contra os Carvalho Nóbrega, dos quais Liberato Nóbrega era um dos representantes. Até recentemente, as querelas das famílias continuaram no Nordeste. No estado de Alagoas, os Calheiros combateram os Omena durante os anos 80 em pleno centro de Maceió. Em Pernambuco, em Exu, uma pequena vila no sertão, a luta entre os Alencar de um lado contra os Sampaios e os Saraiva de outro, eclodiu primeiro em 1949 até os anos 80, por meio de um ato dignitário da igreja, se encarregou de resolver os problemas entre as famílias em vão. A justiça, por sua vez, não pôde tomar um partido, pois se um processo vai aos tribunais, o assassino fica livre por falta de provas. Assim, as vinganças continuaram. Uma ilustração do vigor das querelas é um depoimento do coronel Antônio Pereira. Encarcerada em 1917 na penitenciária de Fortaleza, e solta em seguida por uma ordem de habeas corpus, este homem falou sobre a luta de sua família contra os Carvalhos em uma entrevista publicada no Correio do Ceará e citada na obra de Leonardo Mota. Na entrevista ele diz, Não há governo que dê jeito à minha luta com os Carvalhos. Isto é uma questão de sangue. Só quando Deus acabar com o último Pereira é que Carvalho deixa de ter inimigo neste mundo. O senhor quer saber de uma coisa? Lá no meu Pajéu, quando o menino da família Pereira começa a crescer, vai logo dizendo, Tomara já ficar homem logo para dar cabo de um Carvalho. A mesma coisa dizem os meninos deles. É o que eu digo. É uma questão de sangue. Olha, se uma mulher da família Carvalho se casasse com alguém da família Pereira ou vice-versa, a mulher automaticamente se torna membro da família do seu marido. Só os homens das famílias podiam permanecer entre os seus. Atualmente os Carvalhos e os Pereiras não se matam mais, mas não mantêm relações de amizade, e não entram em uma loja onde um membro da família inimiga é proprietário. Na família era considerada também a parentela. Faz-se parte da família pelos laços de sangue, incluindo as crianças não legítimas e também aqueles que se uniam pelo casamento e pelo compadril. O coronel era o chefe da família, e através do compadril, seus empregados faziam parte da família. O compadril, ao envolver fazendeiros e sitiantes, se convertia em um instrumento de denominação, mas ao mesmo tempo cria uma aparente igualdade entre os compadres. O próprio tratamento igualitário fazia parte da trama de dominação. Troca-se o auxílio econômico por filiação política. Compadres e outros sitiantes eram votantes incondicionados dos fazendeiros e dos candidatos indicados por eles. Essa dominação tinha como um dos seus pressupostos O constante refazer da contraprestação de serviços impondo um limite à arbitrariedade do dominante. Fidelidade e lealdade apoiados a um esquema de favores recíprocos terminavam por anular totalmente a possibilidade dos dominados se autorrepresentarem, se constituírem como identidades dotadas de interesses e existência autônoma. Não é possível a descoberta de que sua vontade está presa do superior, pois o processo de sujeição tem lugar como se fosse natural e espontâneo. Assim, a dominação pessoal transforma aquele que a sofre numa criatura domesticada. Proteção e benevolências lhe são concedidas em troca de fidelidade e serviços. As promessas dos coronéis para com os agregados tinham uma obrigatoriedade restrita quando necessário e conveniente aos fazendeiros rompiam-se facilmente as obrigações decorrentes das associações morais em favor das ligações de interesse, expulsando-os de suas terras. Este rompimento expune a fragilidade das obrigações. Em contrapartida, os empregados se comprometiam a servir a família, defendendo-a em caso de necessidade. Para as populações sertanejas, o acesso à terra tinha uma importância fundamental. Os homens livres dependiam dos fazendeiros para terem acesso à terra. Para os fazendeiros, a presença desses agregados em suas terras também era importante. Além da ocupação e consequente aproveitamento do solo, esses agregados podiam vir a ser armados, constituindo-se em instrumentos de poder, a serviço dos interesses das camadas dominantes, nas suas disputas por terras e poder político.